Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quando você abre a porta do seu coração, você está dizendo, olha, eu não quero viver a minha vontade, mas eu quero viver a tua vontade. Então quando você abre a porta, você está se entregando para ele. Ele não diz, eis que estou a porta e bato, e aí se alguém fizer isso, não, é sobre. Como você viu aqui no início, você não vai conseguir vencer o pecado sozinho, você não vai conseguir viver, sabe, sozinho, você não vai conseguir viver, sabe, vencer as suas lutas, os seus desafios sozinho, você não vai conseguir, sabe, ter um namoro santo, ter um casamento santo, você não vai conseguir ser um pai sozinho, um filho sozinho, porque a carne, a carne, ela sempre vai te perturbar.